Olá amigos, convosco está João Santa Rita com o Vamos Jogar às Eleições para darmos uma olhada às últimas da política e do futebol. A corrida entre o Presidente Obama e Mitt Romney tem sido rinhida e dura, mas não tem havido violência física. Que isso nem sempre é o caso no futebol. O último exemplo é o jogo de qualificação da Taça das Nações Africanas entre o Senegal e a Costa do Morfim. Quando o Senegal começou a perder por 2-0, os adeptos senegaleses irritaram-se e o jogo teve que ser abandonado depois de alguns deles começarem a apedrejar os jogadores. Na campanha presidencial, os dois candidatos estão a tirar palavras, mas não pedras a cada um. O aspecto central do plano económico do governador Romney é uma nova redução de impostos de 5 trilhões de dólares a favor dos americanos mais ricos. Penso que eu e o Presidente podemos concordar em algumas coisas. Podemos concordar que, se ele for eleito, vai aumentar os vossos impostos. A política pode ser algo mau, mas pode também ser causa de inspiração. Para muitos, não há nada como uma eleição dura e renhida. O futebol é também causa de inspiração. Ao fim e ao cabo, de todos os desportos no mundo, é o único que se descreve a si mesmo como o jogo bonito. Essa beleza, aliás, esteve em exibição na décima Copa Mundial para os sem casa, que se realizou recentemente na cidade do México. Centenas de adeptos viram a equipa masculina do Chile e a feminina do México vencerem os títulos. O objetivo desta Copa do Mundo é levantar os espíritos e a esperança de que os jogadores terão um futuro melhor. O que ao fim e ao cabo não é muito diferente daquilo que o Presidente Obama e Mitt Romney estão a tentar fazer. Por hoje é tudo. Esteja connosco na próxima semana em mais um Vamos Jogar às Eleições.